Então família, eu estou aqui com o meu querido Pablo, olha ele aqui, mas depois a gente vai bater um papo com ele, eu estava batendo papo agora com ele, conversamos bastante, não foi não Pablito? Muita coisa pra vir, vamos só mostrar um dedinho do que vai aparecer, vamos mostrar aqui, olha, a gente vai fazer um vídeo, aqui ó, você quer mostrar lá o... Galera, o que tem pra vir aí é loucura, esses caras aqui da Megamoto são doidos, eles gostam de novidade, olha, isso aqui é um... Eu perguntei pra Pablo o que é isso aqui, é um patinete elétrico, parece a moto nova da Harley Davidson elétrica, você já viu? Isso aqui galera, vai ser uma novidade também, eu vou fazer teste, imagina, tio Chico Urso em cima de um troço desse aqui, elétrico, tá? Vai vir com suspensão, eu vou fazer teste, agora olha essa loucura aqui, esse bicho aqui carrega, puxa uma tonelada e meia Próximo test ride vai ser esse bicho aqui ó, vou fazer o test ride desse quadriciclo, galera, 550 esse aqui né? 550 cilindradas, 4x4, puxa uma tonelada e meia, galera, eu tô louco por isso aqui, sabe quanto é que é um troço desse aqui? Ó, tem uma outra, essa versão top, quanto é que tá esse bicho aqui? 39,990 40 pau, mas tem um lá que eu fiquei louco, que é o preço de um AMT07, 35 mil reais, eu fiquei doido, é o mesmo que esse aqui, só que é 520 né? Ou seja, a diferença mínima, mas tem os mesmos acessórios A diferença é que esse aqui, ele tem farol de milha em LED e ele é direção elétrica Ah, você falou né, que a direção elétrica só avisa mais, farol em LED, pirei cara, um bicho desse aqui você compra pelo preço de um AMT07, então eu fiquei doido Mas, eu vou fazer uma matéria especial com o Pablo, vou rodar com esse bicho aqui, a minha cara Esse troço aqui é a minha cara pra eu rodar na cidade, pena que não pode né? O Pablo já olhou pra mim e falou, não pode bicho Mas olha, imagina, tinha o Chico rodando com esse troço aqui, passando por cima de tudo Sonho de consumo Mas vamos fazer, daqui a 15 dias a gente vai tá fazendo a matéria E finalmente peguei aqui a Sitcom 2016, 2017, 300, tá? Injetada E é o seguinte, valeu Obrigado meu velho Só deixando claro pra todo mundo Quem atrasou, fui eu, tá pessoal? Como eu sempre falo aqui pra vocês Todo mundo me cobrando E aí tio Chico, cadê a Sitcom? Cadê a Sitcom? Eu atrasei, essa moto já tá dois meses me esperando Não é isso Pablo? Dois meses Você já fez a revisão, só pra você fazer o teste wireless Pois é, dois meses já tá me esperando Eu tô enrolando aqui os caras Mas vou pegar já hoje Vamos nessa, vocês já vão montar aqui comigo Tá bom? Simbora Eu tô percebendo que o retrovisor vibra bastante Você não tem uma visão perfeita, clara Bichinho vibra Mas que motorzinho Outra coisa, pra quem gosta de ficar com a perna esticadona Essa moto aqui, você já fica mais ereto A perna dobrada em 90 graus Deixa eu ver aqui Ela tem uma forma de você colocar o pé pra frente Deixa eu tentar botar Não, não dá Eu sou grandão, não dá Diferente da Da N-Max Deixa eu ver se tem outra forma Não, também não tem Deixa eu ver Dá pra botar o pé mais pra frente Pronto Agora eu já tô mais confortável Ela tem um local aqui mais pra frente Pra colocar a minha bota Então ficou legal Eu não tô tão assim com a perna pra trás Mas o legal da N-Max Em comparação à N-Max É que a N-Max você tem como botar o pé mais pra frente Você tem como esticar um pouco mais a perna Essa aqui não Ela não dá essa possibilidade Pros Pros que tem perna comprida É complicado E outra coisa muito legal nessa motinha aqui É o para-brisa, galera Eu não sei se tem ajuste esse para-brisa Mas é muito legal Muito legal Protege bem Mas já já eu vou dizer pra vocês Se realmente Diminui a turbulência no capacete Ou não Deixa eu entrar na paralela Que aqui o trânsito é mais louco E aí eu já vou colocar uma velocidade mais razoável Pra dizer pra vocês se Se dá ou não Câmbio CVT Muito gostoso Você não percebe nada Da mudança Muito suave Muito suave mesmo Outra coisa que eu estou gostando Esse piso É muito ruim Muito ruim mesmo Piso daqui de Loro de Freitas E mesmo assim Eu não estou sentindo a moto Chacoalhar tanto Lembrando, galera É uma scooter A scooter Por natureza Ela não tem um curso de suspensão Muito longo É curto Então ela bate mesmo Ela não foi feita pra um terreno Tão Acidentado assim Tão ruim Mas me impressiona O conforto Banco O banco dela é tipo sela Bipartido E dá um recostozinho legal Pra lombar Gostei Mas eu que tenho perna comprida Ainda sofro um pouco Porque você fica aí Com uma certa limitação Mas isso aí também é questão de hábito Eu sou um cara Com perna comprida Nunca tive scooter na minha vida Então Não dá pra ter muita referência Que delícia A moto tá deslizando, galera Flutuando E você nem percebe a troca de marcha O que eu quero É Avaliar também É o consumo Em uma semana A partir da semana que vem Eu quero fazer o consumo E ter uma estimativa aí De gasto De um mês Com uma scooter Vou fazer esse comparativo Vou rodar Um mês De scooter Fazendo Praticamente tudo E eu quero fazer Um cálculo aí De consumo Ó Eu deixei de acelerar Deixei o freio motor E o câmbio Inteligente pra caramba Esse câmbio CVT aqui Ele dá o freio motor Ele demora um pouquinho Pra responder O freio motor Mas ele responde Ele demora um pouquinho Segundo Alguma coisinha E ele já atende Já dá o freio motor Pra ti Também lembrando galera As scooter Não tem um freio motor Muito bom Tá Você tem que se garantir Aí com o freio Essa moto aqui É a versão com freio combinado Freio CBS E a grande sacada De um scooter É você não Não precisa acelerar Tão forte E não precisa também Usar tanto freio Você pode usar o freio motor Você pode simplesmente Desacelerar a moto Isso vai te dar Uma economia De combustível De pastilha de freio De lona de freio Muito boa Vai ter uma parte agora aqui Com uma ondulação grande Vamos ver como é que ela sai Se sai Já já Você vai ver ali Pelo carro na frente Presta atenção Agora Legal E olha que vista linda Aqui no metrozão Legal Caraca Adorei Panelzinho básico Tem um RPM Luz espia Tem um marcador de temperatura E o velocímetro Marcador de combustível digital Vamos chamar um pouquinho Ela chega assim fácil Viu pessoal Fácil 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 110 Caramba 120 120 galera Caraca 120 Não estava esgoelando Galera Não estava esgoelando não E aqui não é Ladeira Não é descida não É plano Fiquei impressionado agora De verdade galera E eu falei com o Pablo o seguinte Se eu gostar dessa moto Eu fico com ela Se eu não gostar E não ficar com ela Não é que não gostar Se eu não ficar com ela É porque eu não vejo muita vantagem Não é que eu não vou gostar É porque eu estou gostando Mas Talvez eu não veja muita vontade De ter uma scooter Mas Galera Que experiência legal E aí A Tô falando pouco, pessoal, aqui Porque eu tô sentindo essa moto Primeira experiência que eu tenho Claro que a gente vai fazer Eu vou fazer mais vídeos Esse aqui é o primeiro contato, tá Com a Citcom 300i Primeiro contato mesmo, galera Mas posso dizer pra vocês Tô impressionado Principalmente pelo fôlego do motor Fremoto Respondendo legal Ela tem um lagzinho pra responder Mas depois ela vai desacelerando Legal E aí a grande sacada De você ter uma scooter É usar o freio motor dela Por exemplo, se você tá vendo o semáforo Lá embaixo, você simplesmente Desacelera, não precisa frear Desacelera com antecipação Você vai tá economizando combustível Pastilha, mona de freio Bom galera, show de bola A partir de hoje Vocês vão me acompanhar Diariamente aí com essa scooter Essa Citcom 300i Desde dezembro, pessoal Desde dezembro Eu que não pude Fazer Buscar a moto Retirar a moto Por tudo que vocês já sabem Laura nasceu E coisas do final de ano Enfim Tamo aqui Tamo junto Dafra Chico Sepúlveda Megamotos Vamos nessa Beijão Deixa aí os comentários de vocês Beijão Até amanhã Valeu De dafra, hein Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto